Fala galera, beleza? Moro de dinheiro na área e agora a gente vai falar de varejista. Tem hora melhor pra falar de varejista do que no leilão de abertura com elas abrindo em queda, tá bom? Pelo menos umas duas, né? Nossa, o negócio tá feio aqui, hein? Então, varejistas em queda. Já garante aquele like, se inscreve, compartilha, me segue no Instagram Moro de dinheiro oficial, entre no Telegram. Olha, se você não quer perder nenhuma série aqui do canal, melhores altos, maiores altos e maiores baixas, carteira pública e provavelmente daqui a um tempinho voltar rasgando dinheiro com day trade, só para membros, vire membro aqui do canal no Seja Membro. Baratinho, menos de um real por dia, você prestigia o canal, faz parte de uma comunidade fechada aí de membros do Amor ao Dinheiro e aí todo mundo sai ganhando, você não perde nenhum conteúdo, conteúdos exclusivos aí vindo aí forte para membros do canal. Vem ser membro do canal, não perde tempo e depois da vinheta a gente começa. Ah, eu já ia esquecer, cupom Somos25, 25% de desconto nos cursos, hein? Não deixa de conferir, já é dia 19, só até dia 31. Qualquer curso, 25% do desconto, mas opte pelo pacote que é o mais completo. Bora lá então, olha o que está na tela aí, né galera? Na corrida do e-commerce, Magazine Luiza e Via encaram novos favoritos, nosso querido Magalu3 aí e VVar3. Então vamos dar uma olhada nisso, será que vale a pena se manter posicionado em Magalu e em Via? A gente já vai olhar isso lá no gráfico também. Então os resultados do primeiro trimestre das duas, tanto Magalu quanto Via, surpreenderam positivamente o mercado. Ambas as varejistas apresentaram um crescimento expressivo no online. No entanto, as empresas estão diante de uma situação delicada, porque a gente já falou sobre isso inclusive ontem lá no Tubacast, se você não viu, estive lá novamente. Embora a pandemia tenha ensinado o brasileiro a comprar online em 2020, dá para melhorar bastante nessa margem, existem novos competidores sedentos para ganhar essa corrida. A gente está falando de empresas internacionais, tá bom? Olha lá, quem que está vindo na briga? Amazon e Mercado Livre, com investimentos pesados, estratégias diferenciadas para ganhar o mercado aqui no Brasil. Eles estão dando sinais ali de maior interesse em atuar no Brasil. Sem dúvida, o ambiente competitivo com nomes de alta relevância traz preocupação. O mercado quer entender como vão se comportar a execução em números das empresas, vendo de fato quem vai se sobressair nesse oceano vermelho. A concorrência já está muito forte desde meados do ano passado. Quem falou isso daqui foi Caroline Sartin, da Planner Corretora. Meio desconhecida aí, mas quem está no mercado há um pouquinho mais de tempo conhece. Presença de Mercado Livre Amazon aumenta a concorrência. Neste cenário, as varejistas nacionais e internacionais adotam estratégias diferentes para fisgar clientes. Com o objetivo de conquistá-lo, as empresas iniciaram uma corrida no prazo de entrega do produto. O que eu já vou dar um pitaco aqui que eu discordo dessa matéria, tá bom? Nesse caso, o Magalú aposta na transformação de suas lojas em mini centros de distribuição. Já o Mercado Livre e a Amazon, as duas aí internacionais, tem grandes centros espalhados pelo Brasil. E a Via, por sua vez, tenta unir ali os dois juntos, afinal está cheia de Casas Bahia, ponto por aí, né? Nessa disputa, segundo o especialista de renda variável da Monte Bravo, já mudou agora, Bruno Madruga, o Mercado Livre está na frente, pois quanto mais rápido for a entrega, mais atrativo se torna a loja ao consumidor. Bom, eu moro em São Paulo, minha experiência aqui é São Paulo capital, e olha, Magalú e Via entregam bem rápido também, tá? Então assim, não sei o que ele quis dizer que isso daqui, até porque o foco delas também é logística, tá bom? Então assim, no fim das contas, eu acho que esse diferencial será diluído entre as concorrentes aí. Todas vão entregar tão rápido que tem um limite, qual que é o limite de entrega? Você vai comprar o produto, vai teleportar para a sua casa? Não. Entrega ali em uma hora, em um dia, essas coisas bem rapidinhas, até 48 horas, né? A gente tem a B2W, falei sobre B2W ontem aqui no canal, no vídeo de Bom Dia, que está entregando para favelas também, isso aí já começa um diferencial. Afinal, se temos o setor bancário atacando ali a galera da classe D, sei lá, galera da favela, que tem menos poder monetário, a gente precisa ter o varejo atacando eles também, tem que entregar lá. Então a B2W já sai na dianteira aí com isso. Então a entrega se tornou diferencial no cenário de grande participação da venda online. No primeiro trimestre, as vendas online do Magalú avançaram 114,4% e da Via, 123%, tá bom? Então, BDRs também disputam atenção. O que ele está falando aqui, tá? Está falando de BDR, galera. Vale a pena investir em BDR? Na minha opinião, não. Eu acho muito mais interessante você comprar a ação direto na bolsa que era negociada. Se você quer investir em BDR, tome cuidado com a falta de liquidez e etc que alguns BDRs têm. Eu não acho muito saudável, tá? Mas se você está a fim de comprar no mercado livre, Tesla, Apple ou Amazon aqui no Brasil, você pode comprar uma BDR. Aí vai de cada um. Tá aí a guerra do e-commerce, né? Para a analista de varejo da XP, Daniela Eger, a presença da Amazon em mercado livre não necessariamente fará os papéis das varejistas despencarem. A visão da corretora é que irá trazer uma certa volatilidade no curto prazo, mas ela ainda acredita numa perspectiva bastante construtiva no médio prazo em razão do online. Talvez elas consigam entregar um resultado melhor do que esses grandes players, mas temos que esperar para ver isso e isso depende de como os consumidores irão aceitar e quais serviços eles irão oferecer. Até por isso temos uma visão mais cautelosa com o setor. Mas lembre-se, o setor está em baixa e ações de empresas boas você compra desvalorizada. Tá bom então? Sem novidades. Para Sartinho, Magalu e Via possuem um fortíssimo diferencial frente ao mercado livre Amazon, que é a omnicanalidade aqui no Brasil, óbvio, elas são nacionais. Isso gera ganho e produtividade na logística, pois as lojas físicas são ponto de apoio no estoque, facilitando a agilidade da entrega e logística reversa. Além disso, a loja física permite maior número de cross-selling como seguros e garantias estendidas, o que agrega na rentabilidade. Esses dias aí, fui comprar uma mesa nova aqui para o escritório e aí me ofereceram garantia estendida. Falei, o que é garantia estendida numa mesa? Até o que é a borda? Falei, não, já é demais. Aí acabei não pegando, mas eles ofereceram lá. Comprei na Americanas, inclusive, olha lá, traindo o movimento da Via. Muito bem. Vale a pena investir em Magalu e Via? E olha lá, as principais instituições financeiras fizeram avaliações em seus relatórios sobre essa guerra do e-commerce com players internacionais. E as indicações são essas, ó. Via tem preços, o mínimo preço-alvo é 20 reais pela XP, a Toro coloca 29 e o Safra 27. Preços-alvo sensacionais que faz tempo que não são realizados, tá bom? Então, de repente, esse preço-alvo já nem vale mais. Tem que lembrar disso, tá, galera? Esses relatórios e preços-alvos, eles são atualizados de vez em nunca, tá bom? Então, toma cuidado que às vezes você está lendo aí um preço-alvo X, que já está bem defasado e que quando reatualizado ali, atualizado, né? Você verá uma queda nesses alvos. E aí nós temos aqui Magalu, que tem 19,90 pela XP, 24,97 pelo Crest Suisse, 26 pela Ativa, 23 pelo BTG, 27 pelo Goldman Sachs e 30 pelo Bank of America. Dá pra imaginar que esse 30 aí está bem defasado. Mas fora isso, preços-alvos ali na casa dos 25, vamos colocar assim, né? Preço médio aí. E aí, dá pra ter um ganho. Acho que com as duas aí, Via e Magalu, dá pra ter um ganho. E apesar de todos os desafios envolvidos, os especialistas veem uma oportunidade para as empresas crescerem com o avanço do e-commerce no Brasil. Concordo. E no Brasil existe ainda muito potencial, regiões subpenetradas, como falei aqui, principalmente de favelas e regiões mais interiores aí do Brasil, diferentes nichos para serem ocupados por empresas como Magalu, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. Para ela, a guerra do e-commerce não terá apenas um vencedor no Brasil, e eu concordo com isso daqui. Então, olhando aqui agora o nosso leilãozão, nossa querida Vivar 3 aqui, nossa Via, abrindo em queda, né? Mas ainda temos um suporte do 11,67, uma região muito forte, no gráfico semanal mesmo que a gente está, né? No gráfico mensal a gente está estagnado, né? Por enquanto, ainda tentando um movimento de reversão aqui em Via. E olha, pensando no preço-alvo de... Olha lá, está caro o venda aqui no leilão, hein? Pensando no preço-alvo de R$20, a gente tem ali uma longa jornada aqui pela frente e um alto potencial de valorização. Então, assim, empresa boa. Empresa boa você compra na baixa. Então, aprende a comprar na baixa. Para de ser o ansioso que compra a topo. Ah, Peter, mas está em queda livre. Ué, a hora que você esperar formar um topo já era. Foi embora a ação. Então, aproveita, tá bom? E lembrando que no gráfico mensal tem espaço para mais queda. Eu não quero desanimar ninguém, mas no gráfico mensal aqui tem espaço lá para o 859, aqui para a Via. Poxa, Peter, você está jogando água no café aí, né? Sim, tá bom? Mas tem que falar a verdade, tá? Então, tem espaço para mais queda. Se cair, estarei comprando mais, trabalhando em posição, porque a hora que decolar, eu estaria lucrando também. Então, ó, investimento a longo prazo, hein? Para de ser ansioso. E aí, nossa, querida Magalu, a gente vai olhar no gráfico mensal também. Já está sem estudo, né? Olha lá, no Magalu tem espaço para cair lá para os 14, 15 reais, hein? Também tem espaço para queda forte aqui para a Magalu. Lembrando que seria mais 21% para a Magalu e mais o que aqui, ó? Mais 25% para a Via Varejo. Duvido que caia tudo isso, é claro, né? Apesar de falar que tem espaço, eu duvido que caia. Eu acho que tanto o Magalu quanto o VVAR13 estão fazendo movimentos de reversão para uma alta aqui no gráfico mensal, tá bom? E voltam a se valorizar em breve. Principalmente Via, né? Que tem múltiplos menores. Está virando Tec. Magalu ali um pouquinho mais esticada nos múltiplos, né? De repente, não engata tanta alta assim, tá? Então, cuidado com o Magalu. Principalmente com o Magalu. No gráfico mensal, ela está começando uma queda um pouquinho mais forte que a Via Varejo já engatou. De repente, ela volta a subir um pouquinho antes que o Magalu, tá? Por enquanto, elas estão se movendo aí de maneiras bem similares. E aí, faça a sua parte, né, galera? Você é brasileiro. Se você está investindo nessas ações aqui, compre pelo e-commerce brasileiro, tá bom? Então, assim, americanas, Casas Bahia, ponto, Magalu, dê preferência, né? Em vez de comprar pelo Mercado Livre ou pela Amazon. E aí, você pode deixar aquele like lá, se inscrever e compartilhar. Virar membro do canal para não perder nenhum conteúdo exclusivo. Menos de R$1 por dia, vem ser membro do Amor ao Dinheiro que, ó, em breve, estaria abordando criptomoedas lá na carteira pública. Tá bom? E aí, eu vou até trazer um conteúdo aberto para a galera aqui, mas quem estiver como membro do canal terá aí conteúdos bem premium aí. Praticamente cursos gratuitos, né? Não gratuito, porque você vai estar sendo membro do canal. Mas praticamente um conteúdo de curso aí lá na carteira, ponto. Que lembre-se que falar em curso, aproveita o curso aí com o cupom 25% de desconto do Amor ao Dinheiro que precisa aprender mercado financeiro. Em análise gráfica, é a maior ferramenta para você investir em qualquer mercado. Seja cripto, forex, mercado americano, opções, mercado brasileiro à vista, mercado futuro. Vem fazer o curso do Amor ao Dinheiro que você vai gostar. Garanto que você vai gostar. Tamo junto e até o próximo vídeo.